As noites mais frias do fim do outono são oportunas para acender uma fogueira e se deliciar com as comidas típicas do mês de junho. Na companhia de amigos e familiares, então, é tudo de bom. E tudo isso aconteceu, sabe onde? No forró da Catedral. Acompanhe. A roça veio para a cidade e transformou o Januária Praia Clube em um arraial. Os detalhes rústicos chamavam a atenção. Logo na entrada, uma pausa para uma foto divertida. É bom demais, animado. Todo ano a gente vem e sempre a mesma, assim, cada ano melhor, né? É uma festa tradicional já de Januária e nós não podemos descargar de fora, né? A alegria do forró da Catedral contagiou crianças, adolescentes e adultos. E todos, em clima de São João, festejaram em um dos eventos mais aguardados do mês de junho. Eu acho bem bacana, né? É um evento, primeiramente, cultural e também religioso, né? Tem esse lado religioso. Acho muito importante estar todos reunidos, curtindo a festa, dançando o forró, né? É um ambiente familiar e devemos estar sempre preservando essa cultura e essa religiosidade, né? Aqui reunidos com a família todo ano. É uma festa familiar, tradicional, né? Todo ano tem, é muito bem falada. Família nossa toda, toda de estar aqui. Estamos muito felizes de estar aqui. E para ajudar a igreja, que é o mais importante, né? Todo mundo muito feliz e alegre participando. A culinária, tipicamente caipira, estava de encher os olhos e de dar água na boca. Não poderiam faltar os tradicionais bolo de fubá, milho, pamonha, pé de moleque, feijão tropeiro com muito cheiro verde e o famoso quentão. O estilo caipira predominou e foi ao som da sanfona, do triângulo e da zabumba que os festeiros forrosearam a noite inteira. E teve apresentação de quadrilha, sim! Foi uma coisa muito maravilhosa e foi muito gostoso apresentar nesse espaço pequeno, porque a gente conseguiu sentir o calor, a gente conseguiu sentir a união um do outro. E nos ensaios sempre foi assim. O EAC é uma união, uma união de jovens, é uma união muito gostosa de ser sentida e eu fico muito feliz e satisfeita por a gente ter conseguido passar esse fervor que o jovem tem a todos que estão aqui. Foi muito bacana, né? A gente saiu bastante para estar participando aqui do forrozão da catedral e foi uma experiência muito bacana aqui junto com todo mundo. É muita felicidade participar. Pronta para a outra? Pronta para a outra, com certeza. Então, viva! Viva São João! Música Música Música